Vou conversar com Sara Shiva, muito prazer em tê-la. Prazer, querida. Lembrando que Sara Shiva é minha pastora e amiga, então... Glória a Jesus por tudo. É verdade. Um dos seus trabalhos mais populares é o culto das princesas. Como é a forma correta de uma princesa se comportar? Uma princesa, em primeiro lugar, ela sabe que ela é filha de um rei, um rei eterno. Então o reino que ela faz parte não é um reino aqui da Terra. Não é uma monarquia da Terra, é uma monarquia celestial. É uma coisa espiritual. Ela não aceita ser maltratada, porque ela entende que a mulher é a base da família. A mulher, uma mulher resolvida, vai ser uma boa mãe, vai criar bons filhos. E que vai gerar homens resolvidos, que vão ser bons maridos. Boas mulheres vão ser boas esposas. E isso vai melhorando a sociedade. Esse é o trabalho, o culto das princesas. Uma princesa manda nudes? Olha, uma princesa manda nudes pro marido dela. Casou agora, o espeito é do marido, o charamai é todo é do marido, o characatamaia, aquilo maravilhoso, é tudo do marido. Characatamaia é a famosa vulva. Characatamaia é só um código aqui pra gente poder não ter que falar certas palavras. Você sabe que eu não gosto de falar palavrão, não falo palavrão. Não falo, mas também se eu chegar pro homem e falar, olha a minha characatamaia, ele vai achar que é, ele vai matar achando que é uma aranha. E realmente, nós vamos conseguir. É exatamente isso. Agora, uma princesa só pode fazer sexo quando achar a pessoa certa? Tem que ser uma pessoa? Não pode ser um abajur? Não. Eu sou uma princesa, mas meu parceiro, no momento do seu orgasmo, grita como uma cabra, dizendo, Thunder, thunder, thunder cats, ho, o que devo fazer? Para! Masturbação é permitida entre princesas? Entre as princesas, não. Pelo amor de Deus. Mas a princesa e o marido, casou, casou. Quando você casa, masturbação não é mais masturbação, se torna preliminares, carícias. Aí é outro departamento, vai chegar a minha hora, aleluia, volta, volta. Você está há 10 anos sem ver aquilo maravilhoso. 10 anos sem ver aquilo maravilhoso e o cara dá uma broxada. Expectativas demais ou só a não dura realidade das coisas? Não, é emoção, né? É emoção. Chegou na hora, viu a caverninha tão esperada, vai entrar na terra prometida, né? Né? Com o cajado, né? Vai abrir os mares. Isso! Oh, glória! Você que tipo de princesa? Bela adormecida, que exagerou no ansiolítico com uísque, rapunzel que não sai do quarto, nem corta os cabelos, ou caixinhos dourados que sonam com seus amigos gays ursos? Eu sou uma princesa celestial na terra. Então, princesas celestiais fazem faxina muitas vezes, muitas vezes tem que depilar, as partes, situações difíceis acontecem com a gente, porque a gente é gente, né? Tem que estar preparada, porque você não pode também chegar o cara e falar, tô esperando, sei quantos anos você fala, olha, mas a mata subiu antes de caixela. Não senta mais nesse caixela, esse castelo já tem a grande mureta. Isso, vai ter que abrir a mata atlântica, não pode, tem que manter tudo bonitinho, depilado, limpinho. Uma princesa pode provocar alguém sem intenção de transar, ou devo parar de esfregar meu pé na sua virilha imediatamente? Provocar alguém sem querer realmente assumir é defraudação. Viu, Tiago York? É verdade que o seu grupo SNZ brigou com o Riley B no WC do SBT? Claro que não. Calor Raymond é a pessoa certa para todos nós? Para mim, não. Eu acho ele lindo, mas não é meu tipo, assim. Eu gosto sem boca, boca fina, bumbum achatado, perna fina, pescoção, nariz grande. Você gosta do Laerte? Eu gosto de cabelo liso, nariz grande, uma coisa enorme. Tem horror, perna grossa. Você será que não está esperando por um onitorrinto? E lembrando que Sarah é minha pastora, minha amiga, que eu amo muito, e vamos sempre orar juntas. Te amo. Beijo. Beijo.